Então, primeiro, a gente tem que definir os períodos da vida da mulher relacionados a essa questão de pré-menopausa, de perimenopausa, de menopausa, de pós-menopausa, para a gente colocar cada época da vida dessa mulher em um determinado parâmetro, para a gente poder entender também os motivos pelo qual a gente vai escolher determinadas terapias para cada período da vida da mulher. Então, nós temos um período que nós conhecemos ali como pré-menopausa, que vocês vão achar até um pouco estranho essa época aqui, que é do período ali onde a mulher nasce até onde a mulher começa a menstruar, que ela passa pela menarca e até chegar mais ou menos ali, em média, até os 45 anos de idade, 35 a 45 anos de idade. E aí, algumas dessas mulheres, ou pelo menos uma boa parte dessas mulheres, começam nesse período até os 45 anos de idade, entre ali depois, os 45 anos de idade, até os 51 anos de idade, elas vão começar a ter ciclos meio que irregulares. Às vezes pode ter alteração não apenas na frequência, ela passa a ter um ciclo mais longo, ou um ciclo mais curto, ou ela pode ter alterações no fluxo menstrual. E esse é o período que nós conhecemos como pré-menopausa. Essa é uma época terrível da mulher, tá? Muito ruim mesmo. Porque é uma época onde os hormônios começam a declinar ali, e aí daqui a pouco o ovário começa a voltar a produzir de novo, aí ela entra num período de estabilidade, daqui a pouco os hormônios começam a cair, daqui a pouco ele respira um pouquinho e vai. E é uma época meio conturbada, e que a grande maioria dos colegas não está habituado a entender, a compreender como é que funciona o tratamento nessa época. E aí acaba não fazendo nenhum dos hormônios que essa mulher necessita, principalmente nesse momento, e aí acaba deixando a vida da mulher muito ruim, com muitos sintomas que a gente vai comentar daqui a pouco com vocês. Então é o período onde a mulher apresenta normalmente sintomas relacionados ao humor, sintomas relacionados até à sua sexualidade, de diminuição de libido, de alteração de massa muscular, de acúmulo de gordura, de processos relacionados também à depressão. E aí logo depois desse período, quando se interrompe depois de um ano essa menstruação, onde a menstruação não vem, passa um ano sem vir, é o período que nós caracterizamos de menopausa, e depois desse um ano é o período que nós caracterizamos como pós-menopausa. Antes da gente chegar nesse ponto, é importante que a gente fale para vocês que tanto no homem quanto na mulher, mas hoje nós estamos falando mais especificamente das mulheres, que existe uma época da nossa vida onde a gente apresenta uma maior ou menor capacidade de restauração e reparo das nossas células, de restauração e reparo celular. E esse período, ele varia muito de acordo com a nossa idade. E não por acaso, esse período de restauração e reparo celular, determinado à nossa idade, ele bate exatamente com aquela época da nossa vida onde nós apresentamos uma maior ou menor capacidade de produção dos nossos hormônios. Então, quanto maior a capacidade de produzir hormônios que nós temos dentro do nosso corpo, e aqui pessoal, não entendam essa palavra hormônios apenas relacionado aos hormônios sexuais, tá? Porque quando eu falo de hormônios, eu estou me referindo a todos os nossos hormônios. Então, nós sabemos que existem hormônios cerebrais, tiroidianos, gástricos, pancreáticos, intestinais, adrenais. Então, quando eu falar essa palavra hormônios, especificamente agora, eu estou me referindo a todos esses hormônios, e não apenas aos nossos hormônios sexuais. Então, quanto maior a nossa capacidade de produzir esses hormônios, maior a nossa capacidade de restauração e reparo celular. E quanto menor a capacidade de produção dos nossos hormônios, de todos eles agora, nós temos uma menor capacidade de restauração e reparo celular. E isso vai implicar também no aparecimento de doenças, e principalmente daquelas doenças que nós caracterizamos como doenças características do processo de senescência. Então, eu já falei várias vezes para vocês aqui, aqueles que já me acompanham de algum tempo, que após os 30 anos de idade, que a partir dos 30 anos de idade, todos nós vamos começando lentamente a declinar, a diminuir a produção de todos os nossos hormônios. De forma que aquele conceito que a medicina cartesiana tem, que ela fala que nós envelhecemos e os nossos hormônios caem, é justamente o oposto, é o contrário disso. Então, os nossos hormônios caem, por isso é que a gente começa a envelhecer. Então, esse aqui é o ponto. Mas, envelhecimento, entendam como aquela época da nossa vida, onde a gente começa a apresentar o aparecimento das doenças características do processo de envelhecimento. A gente apresenta uma queda na qualidade de vida, e um aumento na incidência das doenças características do processo de envelhecimento, que são todas essas, como depressão, diabetes, hipertensão, infarto, AVC, câncer, demência, enfim. Enfim, todas essas doenças que, na ótica da medicina cartesiana, seria quase que inevitável que a gente venha a desenvolver ao longo da nossa vida. É mais ou menos como se a natureza falasse para a gente assim, olha, se você cumpriu o seu papel aqui na natureza, que é de crescer e reproduzir, até os 30 anos de idade, perfeito, você cumpriu muito bem o seu papel. Porque, a partir de agora, eu vou começar lentamente a derrubar todos os seus hormônios, porque eu quero que você entre num processo de envelhecimento, comece a morrer, para poder dar espaço para uma turma mais jovem que está chegando aí. Então, uma situação natural, pessoal, que a gente tem que colocar aqui para vocês, é que se a gente conhece as reais causas do desencadeamento, do aparecimento das doenças características do processo de envelhecimento, e a gente tem que, tem como, a gente tem condições de intervir nessa situação, e se a gente tem o desejo de viver muito, mas para nós, seres humanos, não nos basta viver muito, a gente quer viver muito, quer viver bem, por que não intervir nessas situações?